O episódio dessa semana da CPI da Covid foi eita atrás de Vichy. Ontem os senadores e senadoras viram o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Scampelo, botar ainda mais lenha na fogueira do ex-ministro Eduardo Pazuello. Hoje foi a vez de Wilson Witz, o ex-governador do Rio de Janeiro, caçado em abril deste ano. Ele entrou com um tom lá em cima, falou do possível envolvimento das milícias na Organização de Carreatas e Motociatas no Rio de Janeiro. Diz também que começou a ser perseguido quando a investigação do caso Marielle chegou perto da família Bolsonaro e pediu para seguir com o depoimento em outra data, mas em sigilo. Ele disse que tem informações graves. Deputado, o Witzel foi protagonista naquela cena da placa quebrada na rua Marielle Franco. Fez cor ao discurso de Bolsonaro durante a campanha e ainda defendeu atirar em cabecinhas. O senhor deve se lembrar disso. Hoje a fala foi em um tom bem diferente. Ao complicar o Bolsonaro, ele pode melhorar a própria situação? Duvido muito. Eu acho que essa é a briga de vilão contra vilão. O Witzel está tentando agora reagir às investigações que avançam contra ele, atacando o Bolsonaro. O Bolsonaro, por outro lado, utiliza a sujeira do Witzel para tentar se limpar, para dizer que ele é o mocinho da história. O Flávio Bolsonaro parece que foi até lá acompanhar o depoimento do Witzel. Eu não consegui, estava em sessão na Câmara, não consegui acompanhar muito da CPI hoje, mas não acho que melhore de nenhuma maneira a situação do Witzel. Eu acho que ele está morto politicamente, não tem nenhuma sustentação de nenhum dos lados. Como você bem colocou, esse histórico que você acabou de me narrar já, mina qualquer apoio que ele poderia ter da esquerda e brigando com os bolsonaristas e tendo os escândalos que ele tem nas costas, eu também não vejo grande espaço na direita para ele. Agora, situação jurídica dele, judicial, ele vai ter que se resolver também. Parece que hoje, coincidentemente, o dia que ele se apresentou à CPI, acho que foi, não sei se foi acolhido ou se foi apresentado uma denúncia contra ele, mas a situação não está fácil e eu não vejo nenhuma situação de melhora para ele, não. Esse início da vacinação em que o Bolsonaro acabou rejeitando, acabou negando a eficiência da vacina, vai dificultar com que ele consiga capitalizar aí, mesmo tendo corrido atrás do prejuízo. Hoje, eu até recebi aqui no meu WhatsApp do Ministério da Saúde, dois comunicados. O primeiro, que eles conseguiram antecipar 7 milhões de doses da vacina da Pfizer, que para o mês que vem eles estavam esperando 8 milhões de doses, vão vir 15 milhões. Na sequência, eles mandaram que está chegando aí o segundo carregamento dessa semana, com 930 mil doses, mais ou menos. Enfim, então, uma movimentação que até o próprio presidente Bolsonaro agora tenta entrar, mas que, como entrou atrasado, corre o risco de não conseguir faturar. Mas eu quero até perguntar para o deputado, porque essa é uma corrida boa, que depende da entrega das vacinas e dos insumos aqui no Brasil, que ainda é irregular. O atraso da semana está por conta das 3 milhões de doses da Janssen, a vacina da Johnson & Johnson. Essa entrega deveria ter sido feita esta semana, mas continua sem previsão, e de acordo com o Ministério da Saúde, o lote pode chegar até o fim da semana, lembrando que essas doses venceriam no fim do mês. Mas a Anvisa autorizou a extensão do prazo de validade em um mês e meio, seguindo uma decisão da FDA à Agência Reguladora Norte-Americana. Deputado, como é que a Câmara está acompanhando essas entregas e essas negociações do Ministério da Saúde? O papel da Câmara, principalmente, é fiscalizar, garantir que os contratos firmados sejam cumpridos, garantir que as vacinas sejam entregues, mas há pouco de execução que a Câmara em si possa fazer. Eu vejo com excelentes olhos essa rinha aí de governador, acho que eu vejo algumas pessoas até dizendo, mas tal pessoa está lá promovendo vacina, o Dória só fala de vacina para se promover. Mas que se promove, eu acho que o político tem que usar a coisa boa que faz para se promover mesmo. É natural, é da vida pública, o político vive de imagem. Acho, inclusive, que o Dória é um fenômeno nesse sentido. Como ele consegue ter trazido a vacina com tanta competência para o Estado de São Paulo e várias doses para o Brasil e sair tão queimado desse processo todo? Como que ele consegue ter sido um dos pioneiros na busca da vacina e, ao mesmo tempo, ter uma rejeição maior do que a do Lula, maior do que a do Bolsonaro na condução da pandemia e dentro do seu próprio Estado, que é o Estado de São Paulo, perigando até não ter legenda para disputar para o presidente. Mas isso aí é um capítulo à parte. Infelizmente, há pouco mais que se possa fazer dentro da Câmara dos Deputados, além de garantir segurança jurídica para o governo, coisa que a Câmara fez desde o início do ano passado. Nenhum outro presidente teve tanta liberdade para atuar e para fazer sua gestão. Isso é muito importante ressaltar. Bolsonaro adora dizer que a Câmara e que o Supremo ficou sabotando ele. O Supremo suspendeu a eficácia da lei de responsabilidade fiscal. O Congresso Nacional aprovou uma PEC para o governo ter 100% de liberdade no orçamento, fazer o que bem entendesse e aprovou praticamente tudo que o governo mandou sobre pandemia muito rapidamente, em um, em dois dias. É uma liberdade e um poder dentro do Congresso Nacional que nenhum outro presidente jamais teve. E, ainda assim, infelizmente, o que o governo optou foi, e o que cada vez mais a CPI nos mostra, deixar o país propositalmente, dolosamente, ao léu. Tentar fazer a chamada imunidade rebanho, que, no final das contas, terminou nesse morticínio que a gente está vendo. Bom, deputado, é interessante, porque, mesmo colaboradores do governo, enfim, nomes do governo, você vê poucos aqueles que, que se vacinam, né, abertamente, mostrando. A gente viu agora o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, ele, há algum tempo, ele falou, olha, a vacina é mais barata do que o auxílio emergencial. E, agora, dessa semana, acho que essa semana, nas redes, apareceu uma foto dele tomando a vacina. Ele é um exemplo, assim, de um, um, dos colaboradores do governo, que aparecem falando, olha, está aqui a vacina e tal, a favor da vacina. Agora, você vê outros que se escondem, que fazem escondido e tal, não falam muito, porque, o presidente é contra a vacina. que é algo, assim, que é muito difícil de entender. Assim, eu, eu não sou analista político, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em entender qual é a lógica do presidente para ser tão contrário à vacina. A gente, aqui, na Europa, vai ter, agora, essa semana, o passaporte, né, de vacinação. Então, você vai lá, entra na internet e tal, e para tirar seu passaporte, para você poder andar livremente pelos países do bloco, com o seu passaporte de vacinação. O presidente é contra isso, inclusive? É uma insanidade, né, Mara? Desculpa, acho que eu interrompi a... Pode falar, pode falar. É uma insanidade, é realmente uma coisa que não tem como você entender. E não se trata de... E veja só, você falou de membros do governo que tomam, que não mostram vacina, ou que nem tomam, etc. O vice-presidente da República, um general, três, quatro estrelas, dizendo que tomou vacina escondido, com medo do Bolsonaro, como se fosse, sei lá, uma criança de cinco anos de idade roubando pirulito. É um negócio realmente vexatório para um país, né? O vice-presidente da República, general, consagrado dentro das Forças Armadas, indo tomar vacina escondido, para não desagradar o seu presidente. E não se trata de uma questão de esquerda contra a direita, né? O Boris Johnson, né? Sendo vanguarda ali na vacinação na Inglaterra. O Bibi Netanyahu, né? Ex-premier ali de Israel, fazendo propaganda e aparecendo na televisão, literalmente chamando quem não quer tomar vacina de burro. E o presidente da República do Brasil, que tentou a todo... Graças a Deus que a campanha de desinformação e de desconfiança que ele tentou jogar em cima da vacina não colou, né? Que a maior parte da população, inclusive os próprios apoiadores do presidente, querem tomar vacina. Mas uma parcela significativa tem ceticismo em relação à vacina. A mais nova notícia falsa é de que a vacina, acho que é a Coronavac, causaria miocardite nos mais jovens e que seria mais letal do que o próprio vírus. Uma mentira descarada que estaria sendo abafado por Israel e por Inglaterra. Israel e Inglaterra já investigaram e já descobriram que a miocardite é raríssima e muito mais leve do que o vírus nos mais jovens que são vacinados. Então, é um negócio que realmente não tem explicação. Acho que não se trata de ser analista político, se trata de ser, sei lá, psicanalista, algum trauma que o Bolsonaro teve na infância que ele tem medo de vacina. Eu não sei, mas não é um cálculo político isso, porque não faz sentido ser cálculo político. É. 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 É.